No T-Games de volta e galera dessa vez uma informação sobre o PES 2019 Mobile que tá chegando, tá chegando, é dia 13 de dezembro agora como todo mundo já sabe Mas a informação que temos e é oficial que dia 10 de dezembro vai cair fora o servidor, vai entrar em manutenção voltando apenas no dia 13 de setembro Porque vão atualizar o PES 2018 Mobile para o PES 2019 Mobile, então fiquem atentos se vocês não souberam ainda dessa notícia Tão sabendo agora, a partir do dia 10 não dá pra jogar até o dia 13, o PES Mobile, beleza? Então galera, peço muito a vocês também que comentem o que vocês estão esperando aí do PES 2019 Mobile Eu tô esperando muito, muito, muito com hype altíssimo, vou trazer bastante vídeo de PES Mobile aqui E mais uma coisa, eu peço muito a vocês, gurizada Me sigam lá na NimoTV e também na Streamcraft Os links vão estar aqui abaixo Vão lá e me sigam, que eu vou trazer lives direto praticamente todos os dias lá, não só de PES Mobile Mas também do PES Console, também do Free Fire e PUBG Mobile que muita gente pede aí, beleza? Então me sigam lá que vai ter bastante lives, bastante coisa, bastante conteúdo pra vocês Beleza galerinha? Então, além disso, gurizada, eu também peço que vocês acompanhem, deixem ativado o sininho aqui no YouTube Eu vou trazer bastante vídeo aqui ainda Então, não, não esqueci de vocês, cara Eu tô trazendo poucos vídeos aqui no YouTube Mas eu vou, tô trazendo, tô voltando aos poucos Porque aconteceu problemas na minha placa de vídeo Placa de captura, desculpa Vou até trazer um vídeo explicando sobre isso Acredito que amanhã já vai estar no ar o vídeo Vou explicar toda a situação pra vocês E eu peço muito a força de vocês pra me seguir lá na NimoTV E também na Streamcraft, beleza galera? Também peço a vocês que participem dos grupos Tanto do Facebook quanto do WhatsApp Vou deixar o link na descrição também E vou mandar os salves lá pro pessoal, lá pra galera do Facebook Beleza galera? Então, bora que bora pro salves da galera que deu like lá no meu perfil Fechou? Então, gurizada vai os salves agora pro pessoal lá do Facebook Beleza? Então, vamos começar com os salves que são 113 pessoas Muito obrigado aí a todos que pediram e comentaram, curtiram Pra ter os likes Beleza galera? Então, salve pra todos vocês! Bianca Perrone, Paula Galvã, a namorada linda Te amo Salve, salve pra todos vocês! Rael, Luiz Fernando, Luciano Romão, André Luiz, Leonardo Machado, Milton, Chalita, Eric Souza Teixeira, Wallace da Silva, Thiago, Kainan Rossini, Matheus Henrique, Maurício Alves, Lucas Emanuel, Leonardo Steffey, grande parceiro do canal, Patrulha Gamer, pra quem não conhece, passa no canal do cara lá! Fabrício Freitas, Guilherme Beco, DJ Cadu, Eduardo, Anderson Antunes, André Araújo, Felipe Falco, Anderson de Souza, Caio Paim Nunes, Maicon Saron, Leonardo Silva, Thiago Soares, Marcos Vinícius, Daniel Agathe, Marcelo Machado, Leonardo R. Neves, Christopher Niederauer, Igor Freitas, Fábio Justin, Julizar Marques, Igor Pereira, Ria Matheus, Mauro Júnior, Luiz Eduardo, Guilherme Souza, Pedro e o que é? YouTube, Matheus Castro, Matheus Ferreira, Cristian Costa, Camila Canes, William Conceição, Clébis Soquebinho, Anderson Santos, Bruno Cairo, Eduardo Nascimento, Caio Carolina, Matheus Souza, Solivan Leicini, Claudemar Cláudio, Bruno Costa, Diego Muniz, Maurício Magalhães, Gleides Soquebecinha, Bruno Rodrigues, Jaime Mota, Matheus Madri, César Rodrigues, Ria Augusto, Thomas Elis, Fernando Freire, Josi Dias, Cristian Borges, Francisco Lopes, Gabriel Costa, Matheus Cardoso, Paulo Moreira, Rafa Creitos, Ralf Santana, também para o Lucas Moreira, Caio Brago, Júnior Ambrósio, Léo Trindade, Gleison dos Santos, Ricardo Lucas, Rafael França, Vitor de Luca, Thiago Fernandes, Fábio Argelim, Ninho Martins, Richard Mello, João Oliveira, Adonai Pereira, Júnior, Matheus Medeiro, Elenildo Martins, Antônio Maurício, Gilmara Duarte, José Leandro, Emerson Silva, Eduardo Matos, Gabriel Tito Silva, Alex Mendes, Fábio Duarte, Nathanael Fernandes, Jefferson Johan, Henrique Viegas, Luiz Felipe, Gilmar Santana, Giovanni Costa, Jeff Mello Carvalho, Luiz Fernando, Igor Valeite, Ednelson Lima, Gabriel Costa, David Jonathan, Diego Pacheco, Diego Borges, Esther Allen e Lucas Soares, muitíssimo obrigado aí a todos que comentaram e curtiram o post, beleza galera? Lembrando, mais uma vez peço a vocês que sigam lá na AnimoTV e também, mano, lá na StreamCraft, os links estão aqui na descrição, se vocês ainda não acompanham o canal, não se inscreveram ainda, mano, segue aí, vamos tentar bater esses 100 mil inscritos, o PES Mobile tá vindo com força, eu vou trazer bastante conteúdo do PES Mobile aqui no canal e também lá na AnimoTV e na StreamCraft. Além disso, eu vou trazer Free Fire pro vídeo de Mobile e também o PES de console ainda, é claro, beleza? Então galera, conto com o apoio de vocês, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui, todos que acompanham o canal e lembrando que eu vou trazer um vídeo amanhã explicando a situação, porque eu não tô trazendo mais as gameplays de PES do console, beleza? Porque a minha placa de captura deu PT e amanhã eu vou explicar melhor essa situação pra vocês. Um forte abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever, deixar o gostei que é muito importante e se inscrever, seguir, né, lá no StreamCraft e na AnimoTV que vai me ajudar pra caramba. É nóis, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho